Oferecimento Chevrolet, novos carros, novo pensamento, 5.000 Rots. Olá, estamos começando por aqui mais um Car Motor Show e hoje vamos começar o programa dando dicas de direção defensiva. Muita gente fazendo perguntas através do nosso Facebook. Vamos responder então a Maiene Ferreira. Ela pergunta o seguinte, ela disse que tirou a carteira de motorista recentemente e que ela tem algumas dúvidas. Ela vem numa evolução. Ela disse que foi orientada também pelo autoescola para estar dirigindo todos os dias. Então ela aproveita para levar a filha no colégio. E aí tem um acrime. Aí vem o grande problema dela. Coloca a primeira, quando vai puxar a segunda, disse que o carro dá um solavanco. Vamos entender como é que é esse solavanco. Aí ela tenta colocar a terceira, mas tem uma curva e ela acaba ficando com o pé na embreagem e faz a curva então com o pé na embreagem. Está tudo errado, né Maiene? Vamos tentar esclarecer para você com detalhes e tirar as suas dúvidas. Olha, a minha dica é o seguinte, se você pudesse comprar um carro automático, iria resolver todos os problemas da sua vida, né? Mas como o seu carro é mecânico, já já a gente volta então direto da nossa pista e vamos mostrar como resolver a situação aí da Maiene. Mas olha, no programa passado nós mostramos essa dica de como dirigir o carro automático, como é confortável e seguro. Vamos ver um trechinho da reportagem da semana passada e já já vamos direto na nossa pista respondendo a dúvida da Maiene. Saiu com o carro? Olha a tranquilidade, estou aqui no D, não tenho que me preocupar com nada, perna esquerda está apoiada aqui, tranquilo, não preciso utilizar embreagem nenhuma. Bem, este aí era automático, o certo é este ônix automático, né? Mas vamos te ajudar aqui na primeira. Primeira marcha, a primeira é o seguinte, Maiene. Você tem que usar a primeira sempre para sair, olha, saiu com o carro de primeira, já puxa a segunda. A primeira na verdade é só para sair, você vai ter um consumo maior se você ficar usando o carro em primeira marcha, né? O consumo é maior, força mais o motor. Terceira marcha, olha aí, tranquilo a terceira marcha e ando também bem tranquilo aqui de terceira. Coloquei as três marchas, o carro suave, eu não tenho um aclive aqui na pista, eu vou tentar entender o que você faz. Eu imagino que é isso, olha, vamos lá? Então, eu estou de primeira, vou colocar a segunda, vamos sair de primeira de novo, vou colocar a segunda. Atenção, eu imagino que você faz isso, como você está no aclive, olha, fica muito tempo com o pé na embreagem para puxar a segunda. Demora para tirar, quando você tirar, olha o soco que dá. Eu acho que é isso, tira o pé de uma vez, dá esse soco. Por quê? O carro ganhou velocidade, quando você tira o pé da embreagem, ele reduz. Vamos de novo? Olha só, primeira, saiu, aí estiquei um pouco a primeira, puxi a segunda, estou no aclive, o carro embalou, olha. Estiquei a primeira, estou com o pé na embreagem, o carro está neutro. Quando eu tirar o pé da embreagem, o carro está com maior velocidade, olha, é isso aqui, é esse tranco que o carro dá, é isso, né? Está vendo a explicação? Então, vamos corrigir esse erro, Mayane. Vamos lá? O jeito certo, então, para você mudar as marchas do carro. É rápido, tem que ser uma troca rápida, principalmente se você estiver no adicida. E não é bom ficar com o pé na embreagem, além do desgaste prematuro da embreagem, que vai ser muito grande, você ainda tem o risco, como você disse, que faz uma curva com o pé na embreagem e o carro não tem tração, aí fica perigoso você escorregar na curva, é complicado. Então, o certo é esse aqui, olha. Vamos tirar o solavanco que você disse, olha, a segunda, está vendo o pé? Olha aí como é fácil, eu vou fazer de novo. Primeira, certo? É rápido o pé, olha. Primeira, acelerou. Segunda e já tirou o pé. Não pode demorar muito, é puxar a marcha e já tirar o pé na embreagem. Entendeu? Aí você não tem, o carro não ganhou velocidade, você não tem problema de dar esse solavanco. A terceira, tirou o pé, pronto, está em terceira. Aí você vai fazer a curva. Vou fazer a curva aqui, de terceira. Uma curva fechada, inclusive. Tranquilo, de terceira marcha. Está vendo? É isso aqui. Vai para a quarta? Então, vamos lá. Quarta, olha que tranquilidade. A gente aproveita também e já a gente respondeu. Eu acho que deu para você entender essa mudança de marcha aqui, Maiane, direitinho. Depois você pode repetir isso aí pelo nosso site e você vai ver várias vezes. E assim você, com certeza, vai resolver o seu problema dessa mudança de marcha. Valeu? Bem, Maiane, acho que conseguimos esclarecer aí a sua dúvida, né? Continue aí participando do nosso Facebook, nós vamos responder aqui na prática. Nada de teoria, mostrando como você deve fazer para dirigir com mais segurança. Olha no programa de hoje, hein? Vamos terminar com um clipe especial do Chevrolet Onix dando show. Vamos ver o pedacinho. Um show realmente o Onix automático, hein? Você vai ver no final aí do programa. Tem ainda quatro modelos que a Chevrolet lançou no Salão de Frankfurt. E tem ainda o nosso prêmio merecido de 2013, classificação A das concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. A gente vai para a nossa dica para você fazer um bom negócio. E voltamos já já. Atenção região, esta semana tem Mega Feirão nas concessionárias Carlos Cunha ao lado do Shopping Cosmópolis. Agile Cobalt, Cruze, Spin Sonic S10 e Trailblazer com taxa zero. E tem também seminovos de qualquer marca com até dois anos de garantia e o melhor preço da região. Pesquise na concorrência. Traga sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Mega Feirão com atendimento amigo é só aqui na Chevrolet Carlos Cunha. A número um em preços baixos. A cidade está sempre mudando. Um novo restaurante pode ter sido inaugurado. Uma rua pode ter mudado de sentido. É por isso que o Chevrolet Onix usa o GPS do seu celular para se atualizar e achar em tempo real qualquer coisa. Essa é a engenhosidade da Chevrolet para descobrir novos caminhos. Você chegou ao seu destino. Chevrolet. Find new roads. A Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária mais completa da região porque tem uma equipe de amigos para atendê-lo como você merece. Na Carlos Cunha você encontra toda a linha Chevrolet Zero Kilômetro com os melhores preços, as melhores taxas, planos em até 60 meses sem entrada, além de seminovos de todas as marcas com até dois anos de garantia. E para seu conforto temos despachante, seguradora própria, vendas para pequenos e grandes frotistas e portadores de necessidades especiais, equipe especializada em financiamento, acessórios e peças genuínas GM. E na nossa oficina você acompanha o serviço de perto e fala direto com o mecânico que foi treinado no mais alto padrão de atendimento Chevrolet. Para ser uma concessionária completa, temos ainda a grife Carlos Cunha com óculos, relógios, bonés e camisetas que combinam com o seu modelo Chevrolet. Estamos esperando você para fazer parte do nosso grupo de clientes amigos. Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e premiada 8 vezes com a classificação A, por atender o cliente com excelência. Estamos de volta com o Car Motor Show. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para você que curte a gente no canal no YouTube. Olha só, mais de um milhão de visualizações no nosso canal. Os vídeos mais vistos, o Sonic, mais de 70 mil pessoas já curtiram. Tem também, além do Sonic, olha, o Lancer Evolution com mais de 50 mil e o teste do Prisma, também mais de 50 mil. Então tem ainda o do Camaro, do Opala, mais de 400 vídeos para você curtir no nosso canal no YouTube. E vamos ver agora direto de Frankfurt. A GM lança mais quatro modelos SUV e já estão fazendo um grande sucesso. 2014 nem começou, mas a GM já está à frente. Foi apresentada a nova linha Chevrolet de SUVs full size. A apresentação aconteceu em Frankfurt e encantou quem pôde conferir de perto essas super máquinas, que vão ser objeto de desejo de quem gosta de carros robustos e com design de parar o trânsito. Foram apresentados o Chevrolet Tahoe e Suburban e também os modelos Yukon XL e Yukon Denali. Um espetáculo de imponência e qualidade GM. Os modelos têm acabamento superior diferenciado e mudanças na grade frontal, que reforçam a personalidade que a Chevrolet aplica em seus SUVs. Além disso, os SUVs também contam com novidades. Direção elétrica, sistema para redução do consumo de combustível por meio do sistema aerodinâmico, alerta de colisão e muito mais para garantir economia e segurança. O motor 5.3 V8 chega a 355 cavalos de potência com injeção direta e com um sistema próprio para comando das válvulas e desativação de cilindros. Dentre os carros apresentados, o Yukon Denali se destaca por ter capacidade de ser adaptado com motor 6.2 V8, que alcança até 420 cavalos de potência. Espaço, tecnologia e potência. Bom, vamos aguardar essas super máquinas chegarem no Brasil. Bonita, hein? As imagens do Salão de Frankfurt é sempre um grande sucesso. E vamos esperar, tomara que a GM não demora muito para trazer esses modelos aqui para o Brasil. Mas se você quiser um modelo Chevrolet agora, pronta a entrega, como o Onix, por exemplo, eu vou dar o endereço certo para você, é só acelerar. Rodovia em Aguera, saída 114, está Carlos Cunha de Sumaré. E tem também a Chevrolet Carlos Cunha de Pauline, a 5 minutos do Shopping Dom Pedro. Fácil acesso na rodovia, você não precisa entrar na cidade, pegar trânsito. E ainda tem ao lado do Shopping Cosmópolis e também uma loja de seminovos na Avenida Rebouças, no centro de Sumaré. Telefone na tela, endereço, nosso site, e-mail, todas as dicas para você comprar Chevrolet Zero ou Seminole de qualquer marca com até 2 anos de garantia. Olha, estamos com mega feirão nas nossas concessionárias. Mais uma semana com estes modelos taxa zero. Spin taxa zero, Trailblazer também com taxa zero. Cruze em este modelo que vem fazendo um grande sucesso, você vai dar o seu usado de entrada e pagar zero de juros. Tem também S10 Diesel e Flex com taxa zero. Traga a sua S10 usada ou qualquer modelo de picape de qualquer marca, nós pegamos na troca e você leva uma S10 com taxa zero. Tem ainda o Cobalt, esse carro com maior espaço, maior porta-malas, com taxa zero. O Sonic também taxa zero. A linha, quase toda a linha Chevrolet com taxa zero para você aproveitar no nosso mega feirão nas concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. Você pode trazer o seu usado e trocar por um Chevrolet Zero ou também o seu usado e trocar por um Seminovo com até 2 anos de garantia, com o melhor preço do Brasil e as menores taxas. Você de qualquer lugar do Brasil pode ligar agora, o telefone está na tela, o telefone do Neto. Tem Camaro também, só uma unidade para vender com 15 mil reais de bônus. Fala com o Neto agora ou no horário comercial, 19-387-38580 ou ainda acessar o nosso site e fazer o melhor negócio do Brasil em Chevrolet Zero ou Seminovo de qualquer marca. Estou esperando você e para você ter mais confiança ainda de comprar nas nossas concessionárias, nós fomos pela oitava vez classificação 1A pela GM. Vamos ver um vídeo rapidinho com essa história brilhante de sucesso. Será número 1. Esse é e sempre foi o objetivo das concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Não é uma tarefa fácil, exige esforço, dedicação e principalmente amor ao trabalho. Mas isso não é problema para Carlos Cunha e toda a equipe que conquistou pela oitava vez o prêmio classificação A, que é resultado de um atendimento diferenciado, com qualidade e trabalho honesto. Muitos critérios são importantes para conseguir a classificação A. O primeiro deles que a gente avalia é o atendimento ao cliente. Depois tem o critério na parte de vendas, o critério na parte de participação de mercado, na área de pós-vendas, na área de performance financeira da concessionária e na parte de instalações. O prêmio é referente ao atendimento feito no ano de 2012. De todas as concessionárias representantes da GM no Brasil, somente 104 conseguiram a classificação, o que orgulha nosso piloto e empresário Carlos Cunha, que se dedicou e acompanhou de perto a qualidade do atendimento dentro da empresa para garantir aos clientes satisfação e, o mais importante, confiança. Ganhar um prêmio é mais ou menos como no automobilismo, né? Liderar uma corrida, fazer a pole, é difícil, mas é possível. Difícil é ganhar várias corridas, é ganhar o campeonato. Isso poucos pilotos conseguem. E eu consegui no automobilismo ser campeão da Stock Car em 98, consegui seis vezes o Guinness Book of Record, fui o primeiro brasileiro a entrar no Guinness Book, mas como empresário é maravilhoso também essa sensação. Eu continuo sendo um atleta como empresário. E levar a empresa a oito classificações A é simplesmente como vencer qualquer corrida de autonômios. Pois é, mais um ano de sucesso e com certeza virão muitos outros, já que a cada dia os funcionários das concessionárias Chevrolet Carlos Cunha dão o melhor para que o cliente faça o melhor negócio e seja mais um amigo que possa confiar na número um em preços baixos. Bem, este prêmio eu quero dividir com vocês todos os nossos clientes que nos deram chance para atender você bem, fazer o melhor negócio e assim mais uma vez, oito vezes consecutivas, a premiação Mar. Isso realmente é maravilhoso e nós queremos continuar atendendo você bem, fazendo o melhor negócio para no ano que vem estar recebendo novamente este prêmio. E vamos continuar acelerando tudo direto da nossa pista no Chevrolet Onix Automático. Bem, vamos lá para mostrar que a transmissão automática não muda nada, vamos dar um show de Chevrolet Onix Automático. aqui, olha, vai direita, esquerda, rápido, estou quase a 60, 85 km por hora aqui, vai direita, esquerda, freia, puxa de lado, acelera, o Onix vai contornando assim numa boa. Não muda nada, você vê que faz o que quer do carro em qualquer condição, olha, um drift aqui, botando o carro de lado com transmissão automática, de lado, de lado, de lado, uau, 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 uau Claro, não é igual carro com embreagem, mas dá, bota de lado aqui, tira a pedra, acelera aí, ó, vai em cima da curva aqui puxando o Chevrolet Onix, tração dianteira, né? Olha aí, ó, vai lá tracionando tudo em cima do eixo, sobra um show pra você agora de Onix, transmissão automática, ó o drift, ó o drift, ó o drift, ó o drift, uau, uou, olha o drift, aê! É um brinquedo realmente, né? O pessoal fala na mão do Carlos Cuento, tudo fica carrinho de brinquedo, é a verdade, é a facilidade, ó, puxar o drift, ó o drift, ó o drift, vai, puxou, uou, de lado, de lado, em cima do eixo agora, vira aí, olha o Onix, vira, oba, tirou fininha no cone, puxa em cima do eixo de novo. Vai lá, acelerou, vai de novo, vamos pôr ele de lado agora, vamos pôr o carro de lado de novo agora, eu vou fazer um 360 aqui agora, a 100 km por hora, você quer ver que legal? Transmissão, transmissão automática, mas eu vou baixar a bota e aí você fala, será que dá? Dá, tá vendo? Pra mim dá qualquer coisa, então vamos lá, transmissão automática, a 100 km por hora, vamos bater um 360 aqui de Chevrolet Onix, Olha aí, vai acelerando, baixa a bota, vamos que vamos, aí chegou a 100 km por hora, aí lá vai o Onix, uau, oba, ia, sai de frente numa boa. Viu como é fácil? 360 graus, já engata aqui no M de volta e vamos mudando de marcha, vamos lá, um drift agora, vamos puxar ele mais pra um drift, vamos usar agora tudo que eu tenho, tudo que eu sei, todo o instrumento, um carro original, sem qualquer adaptação, mas vamos puxar ele num drift aqui, ó, vamos lá, puxou, virou, oba, virou agora, virou, oba, olha aí, virou. Não pode parar o drift, transmissão automática, não pode parar, o carro tem que ir de lado, olha aí, transmissão automática, puxou de novo, oba, vira aqui, inverte, oba, vamos lá, puxou, inverte tudo, vamos lá, opa, não pode virar o contrário também, não pode fazer cavalo de pau, ô, ha, 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 ha. Tchau, tchau. Demais, é um show realmente, o nosso teste aqui é assim mesmo, a gente acaba fazendo um show na pista, né? Volta pra mim a imagem do 360, olha só, que coisa louca, realmente é um show, o carro vira ali, você vê que não levanta a roda, traseira, nada, perfeito o Chevrolet Onix. Muita gente deve estar perguntando aí, como é que faz isso com transmissão automática, o carro fica preso? Olha, não é fácil, mas dá pra fazer, dá pra dirigir o carro, vocês viram aí, com transmissão automática, como se fosse mecânico e fazer um show e ter muito mais segurança no Chevrolet Onix. Nós vamos agora pra nossa dica, hein, pra você que quer comprar um Onix automático ou mecânico, ou qualquer modelo da linha Chevrolet com taxa zero, e a gente volta já já pra terminar o teste. Valeu? Até já. Atenção região, esta semana tem Mega Feirão nas concessionárias Carlos Cui ao lado do Shopping Cosmópolis, Agile Cobalt, Cruze, Spin Sonic S10 e Trailblazer com taxa zero. E tem também seminovos de qualquer marca com até dois anos de garantia e o melhor preço da região. Pesquise na concorrência, traga sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Mega Feirão com atendimento amigo é só aqui na Chevrolet Carlos Cunha, a número um em preços baixos. Sorriso amarelo? Vergonha de mostrar os dentes? Isso é passado. No Centro Integrado de Reabilitação Oral Ciro, você volta a sorrir sem se preocupar. É isso mesmo. Aqui você encontra o que há de mais moderno na ondontologia. Equipamentos de ponta, além da experiência do Dr. Paulo Mouray e sua equipe de profissionais altamente qualificados. Centro Integrado de Reabilitação Oral Ciro, a clínica referência em todo o Brasil. A cidade está sempre mudando. Um novo restaurante pode ter sido inaugurado. Uma rua pode ter mudado de sentido. É por isso que o Chevrolet Onix usa o GPS do seu celular para se atualizar e achar em tempo real qualquer coisa. Essa é a engenhosidade da Chevrolet para descobrir novos caminhos. Você chegou ao seu destino. Chevrolet. Find new roads. A Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária mais completa da região porque tem uma equipe de amigos para atendê-lo como você merece. Na Carlos Cunha você encontra toda a linha Chevrolet Zero Kilômetro com os melhores preços, as melhores taxas, planos em até 60 meses sem entrada, além de seminovos de todas as marcas com até 2 anos de garantia. E para seu conforto temos despachante, seguradora própria, vendas para pequenos e grandes frotistas e portadores de necessidades especiais, equipe especializada em financiamento, acessórios e peças genuínas GM. E na nossa oficina você acompanha o serviço de perto e fala direto com o mecânico que foi treinado no mais alto padrão de atendimento Chevrolet. Para ser uma concessionária completa, temos ainda a grife Carlos Cunha com óculos, relógios, bonés e camisetas que combinam com seu modelo Chevrolet. Estamos esperando você para fazer parte do nosso grupo de clientes amigos. Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e premiada 8 vezes com a classificação A, por atender o cliente com excelência. Vamos continuar acelerando por aqui o Caro Motoshow. Eu quero mandar um grande abraço para vocês que têm participado aí do nosso Facebook e têm pedido aí dicas de como dirigir melhor, também dado sugestões para a gente produzir aqui no programa. Continue participando, mandando aí a sua dica, quer saber como dirigir melhor, como nós vimos hoje o negócio da embreagem, do câmbio. E vamos voltar agora para a pista e acelerar tudo nesta máquina que acaba o teste num verdadeiro show. Sobra tudo, né? É brincar com essas máquinas. Eu digo sempre, se você motorista dirigir concentrado, se você dirigir realmente com atenção, não ficar falando em celular, não beber, não fumar dentro do carro, mas dirigir respeitando o limite do carro, sabe? Você vai dominar a máquina. Quem tem que mandar no carro aqui é você. Aí pintou uma emergência, um cachorro cruzou na frente, dá para desviar, dá para desviar, você desvia, tira, faz. Olha aí, olha o que o carro oferece. Hoje os carros oferecem todas as condições para você dominar a máquina realmente e fazer a coisa acontecer. Viu como é fácil? Mas se você tiver com o braço aqui, distraído, estiver pensando em outra coisa, né? Estiver pensando nos seus problemas, falando no celular, aí você corre o risco realmente de bater o carro. Você não vai estar atento e você não vai estar dominando a máquina. Então, o ideal é estar sempre concentrado. Pintou um obstáculo, você tem como desviar e dominar a máquina de qualquer jeito. O domínio é total, mesmo com transmissão automática. Se você tinha dúvida, então agora não tem mais, né? De que é possível dirigir um carro com transmissão automática com segurança, né? E fazer, o meu objetivo aqui é sempre ir muito além, né? Do que você vai fazer no dia a dia. Claro, aqui eu estrapolo, é a minha profissão, eu sou piloto de manobras articais, de competição. O domínio é diferente. Eu tento levar para você aqui que o carro dá para ser dominado e dá para você exigir que ele te obedeça. Isso é ser um grande motorista, é ter o controle total. E o Onix oferece essa condição para você fazer. Ele realmente me surpreende esse carro. Toda a tecnologia, toda a estabilidade que esse carro tem. É fantástico. Muito, muito, muito bom o Chevrolet Onix. Vamos lá, para encerrar assim o nosso teste de estabilidade de marcha ré na transição automática devagar, mas o carro vira também devagar. Aí, olha que tranquilidade. É um Chevrolet Onix comprovando a estabilidade, seja com câmbio mecânico ou automático. O carro tem um design fantástico e agrada a todos, né? Mas tem resistência e agora essa opção da transição automática. Vamos conferir então o preço do Chevrolet Onix. Até o próximo! Show realmente, hein? As manobras aí deste clipe do Chevrolet Onix com transmissão automática. Vocês viram que não muda nada. O carro continua sendo estável, gostoso de dirigir, muito mais seguro. E você, com certeza, quer saber o preço desse carro. Olha só, não é caro não. O modelo mais simples dele parte de R$ 43,790 e vai até o top, que é R$ 47,690. O preço cabe no seu bolso, o carro cabe na sua garagem. E o lugar certo para você comprar o Onix é nas concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. É só acelerar agora, fazer um test drive e você leva o seu Onix para casa. Tem também a promoção da semana do nosso Mega Feirão. Vários modelos da linha Chevrolet com taxa zero, hein? Tem S10 Diesel, Flex, tem Spin, Cobalt, tem Cruze, tem Sonic, tudo com taxa zero. E tem Seminovas com até 2 anos de garantia. Telefone na tela, você pode ligar para o Neto agora. Tem também Camaro com R$ 15 mil de bônus. Então ligue agora ou no horário comercial para 1938738580 e faça o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminovas de qualquer marca. Tem também o site da Web Autos, o maior portal de automobilismo do Brasil. E você também pode continuar assistindo nosso programa pelo site da Autorace, autorace.com.br. Vamos lá, manual do proprietário para levantar o seu astral. Está escrito João 1414. Tudo o que pedires em meu nome, eu farei. Se me amares e andares nos meus mandamentos. Fiquem com ele e até o próximo! Oferecimento Chevrolet Novos carros, novo pensamento Firemeer Roads